Música Não há como negar, os jogos de futebol cresceram muito nos últimos anos E vimos EA e Konami travar uma verdadeira batalha para ver qual jogo é melhor Se é FIFA ou PES, PES ou FIFA Isso não se reflete totalmente nas plataformas móveis Onde vimos empresas pequenas e independentes dominarem o segmento Hoje estarei listando para vocês os 5 melhores jogos de futebol de todos os tempos para Android Lembrando que eu listarei listando os jogos da mesma empresa, da mesma franquia Para o vídeo ficar um pouco mais diversificado Então, bora nessa! Música 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 Real Futebol 2013 O que dizer desse jogo? Simplesmente viciante Era muito viciante Tinha um esquema de você controlar por completo o time, estádio, jogadores e tal Era bem legal Necessitava de conexão com a internet Não era tão pesado Se não me engano, não chegava nem a mongiga Mas era bem viciante Tinha aquele esquema da rede triangular Nossa, era muito legal Está certo que a rede não balançava muito Tinha uma boa quantidade de dribles E está aqui na nossa quinta posição Merecidíssima Esse jogo era muito viciante E foi o primeiro que eu joguei em um aparelho Android Real Futebol 2013 Música Dream League Soccer 2016 O que dizer desse jogo? Simplesmente fantástico Muito viciante, viciante mesmo Até mais do que Real Futebol 2013 E muitos outros jogos Tendo modo online, tendo gráficos legais De boa qualidade Faces muito reais e muito autênticas Esse jogo conquistou o público E quando foi lançado, até hoje é muito jogado E merece estar aqui na nossa quarta posição PES 2012 O que dizer desse jogo? Simplesmente Fantástico, muito top Foi o primeiro jogo que eu tentei jogar Não consegui instalar meu celular, não rodava Cara, ele tinha muitos modos de jogo Desde partida normal Até um treino bem completinho, bem legal Gráficos não era o forte dele Até pelo lançamento da época e tal Mas ele tinha Libertadores, tinha Champions League E tinha todo aquele clima Que o PES era muito forte naquela hora nos consoles E ele conseguiu trazer esse clima para o Android Com muita fidelidade Os gráficos não era tudo aquilo Mas comandos simples, libertadores Tinos licenciados, muito tops mesmo Fizeram dele um jogo simplesmente fantástico E um dos mais jogados no seu lançamento Ele era muito jogado na época Era demais, tinha vários mods Era muito jogado E merece estar aqui na nossa terceira posição PES 2012 E na nossa segunda posição Nada mais, nada menos do que FIFA 14 É óbvio, eu tinha que falar desse jogo Um jogo que na minha opinião Foi simplesmente fantástico jogar esse jogo Tinha modo carreira completo Tinha muitos times, times brasileiros Tinha times demais Vários estádios Era tipo um FIFA de console No Android Com os gráficos um pouco piores Com os gráficos piorados Mas era tipo Acho que a experiência mais próxima De um console De um jogo completo no Android Que nem era tão pesado Eu rodava ele num L32 Cara, no meu celular antigo E era muito da hora Tinha uns controles legais Os jogadores não eram tudo aquilo Mas era bem parecido Tipo, você jogava aquele jogo Você viciava fácil, mano Era muito da hora Muito legal Nerecidíssima a nossa segunda posição E vocês vão saber porque ele está em segunda Muito top mesmo O FIFA 14 É o segundo colocado FTS 15 Eu acho que só de eu falar esse nome Não precisa falar mais nada Simplesmente na minha opinião É o melhor jogo de futebol De todos os tempos Para Android Um jogo que revolucionou A plataforma móvel Desculpa se eu não falei muito Do Dreamleager Soccer Que estava em quarto colocado Que eu queria falar muito de fts Cara, tem série no canal Tem modo carreira Tem muita coisa Em outros canais Tem canal que só é de fts O jogo Atingiu patamares incríveis Você tem mods pra caramba Tem mods pra caramba Tem muitos mods de fts O que enriquece muito o jogo Porque o jogo tem treinamento Tem o modo carreira Dá pra você jogar Tem o modo jogador O jogador estrela Dá pra você fazer qualquer coisa Jogar qualquer campeonato Vários campeonatos mesmo Sem falar nos vários mods Sul-americanos Vários mods europeus Tem mods pra caramba O jogo é muito bom Ele é simples Tem comandos simples Gráficos não são tudo Mas ele tem algo Que muitos jogos não tem Que é aquela essência De um jogo de futebol Onde você pode jogar Uma partida rápida Onde você pode jogar Uma carreira tranquila Onde você pode fazer qualquer coisa Jogar o torneio O campeonato É por isso que eu acho Que o jogo merece Estar aqui nessa posição Bem galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse top 5 Dos jogos de futebol Para Android de todos os tempos Deu muito trabalho Fazer o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado De verdade Lembrando que essa é a minha lista E provavelmente eu sei que você Deve ter uma opinião diferente Ou se tiver a mesma opinião É nóis Mas deixa a sua opinião Aqui nos comentários Quais são os melhores jogos de futebol Na sua opinião Para Android de todos os tempos Eu tentei citar aqui Nos jogos da mesma franquia Não tentei né Mas eu acho que Dream League E FTS não tem como né Sem falar que eles não são Nem da mesma franquia Já que a FTS é da franquia FTS E Dream League é da franquia Dream League né Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixa aquele like maroto no vídeo Com as questões Para os próximos vídeos Essa é a pessoal Beleza Fui